Uma frase pode definir completamente a segunda temporada de Dan, no caso, morrer de medo. Já que a segunda temporada, denominada de Dan, The Scary, ou aqui no Brasil, Eles, o medo, traz uma perturbadora história sobre isso, né, sobre o medo, e a gente reavalia o que é o medo de uma maneira sombria, psicológica, perturbadora e terrível. E claro, assim como a primeira temporada, a gente tem aquela pitadinha de terror sobrenatural que a gente tanto gosta. E por falar na primeira temporada, ela foi horrível no melhor sentido da palavra. Eu fiquei com o estômago revirado naquela cena do saco do quinto episódio. E essa segunda temporada não deixa a desejar, porque a primeira foi muito pesada, mas diferente da primeira, que realmente tinha cenas brutais, assim, que eram difíceis de ser digeridas, essa segunda amenizou um pouquinho as coisas. E eu dei graça a Deus, porque o terror tá presente aqui na segunda, mas não é tão intenso quanto foi na primeira. E hoje eu quero falar sobre a segunda temporada de Dan, sem spoiler. Já deixa avisado que eu vou fazer vídeo com spoiler. Pessoal que gosta de vídeo com spoiler, já sei que tem muitos de vocês aqui. Assista o vídeo sem spoilers também, engaje. O YouTube vai entregar pra mais pessoas, mais pessoas vão assistir a série. Sempre é importante vocês engajarem, clicar no botão do like, se inscreverem. Comentarem. Comentário é muito importante, porque isso faz o vídeo ser entregue pra muito mais gente. Então, não deixe os vídeos sem spoiler passar. Assista também, e depois assista o vídeo com spoilers. Eu vou fazer dois, porque eu tenho bastante coisa a falar dessa série. E claro, antes de começar o vídeo, como já é de praxe, deixa o like que você ainda não deixou, se inscreve aqui pra próximos conteúdos de séries de filmes, e comenta lá embaixo se você vai ou não assistiu, ou se você já assistiu, me conta o que você achou dessa segunda temporada. Lá em 2021, a Prime Video nos trouxe a primeira temporada de Dan, que foi uma série bem pesada, mais do que eu esperava. E ao mesmo tempo, uma série que surfava na atual onda de filmes do Jordan Peele, onde o racismo era o verdadeiro terror. E isso ajudou muito na construção da primeira temporada, e também em vender ela pro público. Mas ao mesmo tempo, essa série foi muito além das nossas expectativas, né? Porque, Jesus, ela era mais chocante do que eu esperava, e quanto mais eu assistia, mais complicada ficava a situação ali de acompanhar os episódios. Eu fiquei assim, meu Deus, calma. E chegando na segunda temporada, que pode servir como uma antologia, já que aqui a gente acompanha outra história. Porém, ao mesmo tempo, também pode servir como uma continuação da primeira temporada, porque quem assistir aí os episódios vai entender o motivo, mas não necessariamente você precisa ter assistido a primeira pra você entender a segunda. A conexão das duas vai acontecer lá no último episódio, e você vai ficar de boca aberta quando acontecer. Eu, pelo menos, fiquei chocada, eu parei e gritei no Twitter com os meus seguidores, tipo, ah, meu Deus, o final! Quem me acompanha no Twitter sabe, por causa desse momento do final, que eu fiquei, ah, de boca aberta. Mas mesmo se você não assiste a primeira e só assiste a segunda, vai ficar tudo bem, tá? A conexão ali não quebra toda a história que você vê na segunda, na verdade, só incrementa ela. E acaba que Dan é basicamente a marca horror story da Prime Video, só que, na verdade, é a marca horror story boa, né? A marca horror story já foi boa lá nas primeiras temporadas, depois acabou desandando, e hoje em dia tá uma lástima. Que acompanha as minhas análises semanais lá da décima segunda temporada no TikTok, sabe do que eu tô falando, né? Nem vou me estender aqui. Mas, Dan consegue entregar o terror na sua forma mais pura. Quanto mais você assiste, mais aterrorizado você fica. E eu me arrepiei em vários momentos dessa segunda temporada, sem zoação com vocês. Na trama aqui dessa nova temporada, nós saímos dos anos 50 e vamos pros anos 90. E a Deborah Elrond, que interpretou a Lucy na primeira temporada, retorna aqui pra viver a detetive da Homicídios Down, que investiga mortes bem estranhas que podem estar ligadas a um serial killer. E esse tal assassino matou uma mãe adotiva. E acaba que essa se torna a primeira morte da temporada. E a cena do crime deixou até os detetives surpresos, com o corpo da vítima todo retorcido de uma maneira que não parecia natural. E a morte dessa mulher deixou a Down super focada em encontrar esse assassino e parar ele antes que ele faça mais vítimas. Porém, quanto mais ela se aproxima da verdade sobre essa morte, mais algo maléfico se infiltra na sua vida e na vida da sua família. E a série desse, o primeiro episódio, navega muito pelo terror psicológico, enquanto também se aproveita da estética de thriller noir pra diferenciar a narrativa da primeira temporada. Então a identidade visual dessa segunda temporada é bem única, assim como a primeira também foi. E o uso do vermelho aqui é muito predominante, porque cria uma atmosfera de tensão e também premedita algo terrível que sempre vai acontecer. E a vibe amedrontadora da temporada se intensifica ainda mais quando a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça sobre quem é o assassino, suas motivações, e quanto mais a gente entende do assassino, mais as coisas ficam complicadas. Essa é a definição. Sendo que as cenas mais escuras aqui, ou a forma com que essas cenas são apresentadas pra gente num formato de tela bem diferente do habitual, que é o widescreen, representam a sensação de claustrofobia que os diretores querem que a gente sinta, porque os personagens às vezes ficam cara a cara com o serial killer, e isso deixa eles presos, deixa eles enclausurados. Ainda mais como se eles estivessem presos dentro da própria cabeça, sabe? Tipo assim, é muito complicado pra eu falar sem spoilers, mas a forma com que apresentam isso pra gente, de uma maneira mais psicológica, só que apresentando na imagem que a gente tá vendo, gente, é majestoso. Os designs de produção e os diretores merecem uma salva de palmas. E a propósito, o último episódio dessa temporada foi dirigido pelo Ty West, responsável por nada mais nada menos que X, Pearl, Maxine, ele dirigiu o último episódio, e é um episódio muito bom. Já a crítica social dessa temporada tá enraizada em vários enredos, a gente tem temas sendo abordados como adoção, sobre talmas do passado, e o principal foco abordado aqui é sempre em torno da Dawn, que trabalha na polícia ali, mas sofre muito por ser negra e ao mesmo tempo por ser mulher. Ela vive com uma grande desconfiança da sua própria comunidade, e ainda sofre na mão dos homens brancos que deveriam ajudar ela, mas só aparecem pra prejudicar. E a atuação da Deborah é muito emocional, em tantos sentidos, ela entrega uma carga dramática muito necessária pra que a gente entenda as dores da personagem e ainda assim consiga sentir a perseverança que ela tem pra nunca parecer uma vítima da situação, porque ela é uma grande vítima, mas ela não quer parecer uma vítima. A Dawn é muito durona, mesmo nas cenas mais sensíveis, porque ela tem cenas sensíveis aqui, e acaba que um dos grandes alicerces dela na série é sua família, e isso é muito abordado. Ela é uma mãe protetora e muito amorosa, mas o trabalho dela consome muito do seu tempo, deixando o filho Joshua sempre em segundo plano. E assim, na segunda metade da temporada, ele ganha muito ali enredo pra ser desenrolado. E esse enredo é muito bom, principalmente quando ele começa a ser atormentado por uma entidade sobrenatural que tá conectada a tudo que tá rolando na temporada. E cada uma das cenas desse personagem me deixou agonizado. Vocês vão sentir a agonia que eu tô falando aqui. Mas assim, a cena da banda marcial é a mais pesada desse personagem. Nossa, foi difícil ali. Aquela cena ali, ó, deixou assim, ó. Meu Deus, era o corte perfeito a cada momento, assim. E ficava... Ai, meu Deus. Acaba, 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 acaba. E agora, pra terminar esse rolê familiar, a mãe da Dawn também esconde um segredo, que acaba culminando numa cena dolorosa ali, pro final de temporada, no penúltimo episódio. Mas o desenrolar desse segredo gera algumas consequências ao longo da temporada. E ainda por cima, a gente tem outro personagem muito importante, que é o Edmund, que assim, é aterrorizante esse personagem. É o mais aterrorizante da temporada. Ele, com certeza, é um dos personagens mais creeps que eu vi nos últimos tempos. E a performance do Luke James, que interpreta ele, é tão primorosa que ele merece um Emmy. A forma com que esse personagem evolui durante a série pra algo pior do que ele começa, principalmente no quesito de se tornar mais assustador, é magnífico. E ao mesmo tempo, você vê ele surtando de pouquinho em pouquinho e sente medo dele, mas é bizarro que você também sente pena dele. Você não consegue odiar ele. Você fica com muita pena, você sente empatia. Porém, ele vai fazendo umas coisas tão esquisitas. Ele coloca a cabeça de um porquinho ali, porque ele trabalha num lugar de recriação de criança. E aí você fica, meu Deus, ele pegou uma faca. Ou até mesmo em outros momentos. Quando ele coloca ali uma meia calça na cabeça, sabe? E tá cheio de maquiagem, porque ele quer interpretar o serial killer, ele quer ser ator, mas ele é um ator fracassado. Ele nem se tornou ator nunca. Mas tem todo esse desenrolar da mente dele ali trabalhando de uma maneira, o corpo dele trabalhando de outra. Ele viajando na maionese dentro da própria cabeça em alguns momentos. Quero desenrolar um pouquinho mais no vídeo com spoilers. Porém, a forma com que a série desenrola ele, né? Desenvolve ele. Uau. Uau. Vocês vão ficar com medo dele. E assim, a temporada não se escolhe em sustos naquele terrorzinho padrão, mesmo que tenha tudo isso, mesmo que tenha bons sustos, mesmo que tenha o terror padrão acontecendo. Ainda assim, os personagens são usados pra conduzir bem a narrativa sem ficar cansativa ou chata. E os episódios são muito curtinhos e sempre certeiros. Eles vão direto ao ponto, sem aquela enrolação. Então a série vai aí caminhando de uma maneira muito mais ritmada do que a primeira, pra ser sincero. Mas a coisa mais importante, que é o terror, tá presente. E é um terror bem feito. É um terror que te assusta. É um terror que te deixa ali arrepiado. A cenematografia é sempre feita de uma maneira que te deixa desnorteado. O vilão consegue ser sombrio e assustador. E você teme ele a todo momento. E eles conseguiram fazer aqui na segunda a coisa que a primeira não fez, que era dar mais propósito pra cenas brutais. Lá na primeira, algumas cenas eu ficava pra que isso rolou? Nessa segunda, não. Nessa segunda a gente entende porque cada uma das cenas aconteceu. Não todas, eu acho. Eu vou ter que rever um pouquinho ali alguns pontos pra fazer o vídeo com spoilers. Por isso que eu até não fiz agora, tá? Porque eu quero ter mais tempo pra desenvolver o roteiro. Mas... Eu senti que todas as cenas aqui brutais são compreendidas no final. Todas têm um propósito. E só pra concluir, essa temporada tá boa demais. Vou trazer um vídeo com spoilers pra falar mais sobre elas. Se está lá na Prime Video. Gente, que temporada boa. Como é boste uma série de terror boa. Ai, meu Deus. Se vocês viram até esse ponto do vídeo, coloca uma cavelinha nos comentários. Eu fico por aqui. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos vídeos, série de filmes. E comenta lá embaixo se você vai assistir. Se você já assistiu, eu quero muito saber o que você tem a dizer sobre a segunda temporada. Coloca lá. Gente, fico por aqui. Beijo e tchau.